De dentro da minha viola sai seu Canto Brasil, da chapa do meu fogão sai seu sabor, ó Brasil. Canto e Sabor do Brasil, um oferecimento Sono Quality, o colchão da saúde. E dentro da minha viola sai seu Canto Brasil, da chapa do meu fogão sai seu Sabor, ó Brasil. E dentro do meu coração sai meu amor, ó Brasil. Essa é a minha comadre, meu compadre, amigos de todo o Brasil, a Rosa V, pedindo licença para entrar na casa de vocês aí com esse nosso programa. Que mostra esse Brasil imenso, esse Brasil grande, terra de som, de tunico, terra de dia, terra de Nossa Senhora Padroeira. Estamos iniciando agora o nosso programa Canto e Sabor do Brasil. Esse programa onde recebo aqui na minha cozinha de fazenda os grandes nomes da nossa língua brasileira, da nossa música sertaneja. Para o informal almoço que eu mesmo preparo aqui neste meu médio, não a lenha. Esse é o Canto e Sabor do Brasil. Ei, ô Tunico, Tunico, você tá rindo aí, é? Já sei que você tá esperando, não, Tunico fica ali atrás como sempre. Ei, Tunico, vamos começar o nosso programa porque hoje na Cozinha da Fazenda, o Canto e Sabor do Brasil vai mostrar o canto de um caboclo lá do Nordeste. E o canto dos meus cumpadres lá do Rio Grande do Sul. Eu tô falando aqui, recebendo na minha cozinha de fazenda, já estão me sentados, esperando no armoço. Meu cumpadre, Fran, que é Guiar. Ei, meu amor, que bom, meu irmão, que alegria. Gratidão, viu? Obrigado pela presença. Pode estar aqui no seu programa mais bonito. Aí os cachorros estão pulando aqui. Essa é a boa, a energia é boa. É. Estão vindo aqui, pode chegar junto. E vindo lá do Rio Grande do Sul, meus cumpadres lá, ó. Maravilha e o Castiano. Grande abraço. Obrigado, maravilha. Obrigado, Castiano. Mistura de norte com sul. Hoje o bicho vai pegar. Hoje o bicho vai pegar. Legal. Vamos fazer um programa. Obrigado, Maravilha. Valeu. Vamos fazer uma mistura bem boa, né? Bom, e vamos iniciando o nosso programa aqui. Ó, é o seguinte, eu vou preparar um cafezinho pra vocês, né? E aí? Vou preparar um café pra vocês e vou pedir pro Frank já arrepiar um... Já que estamos misturando o norte com o sul, vamos fazer o moranguinho do nordeste. Moranguinho do nordeste. Viaja lá pro... E essa é boa. Essa é boa. Tava tão tristonho quando ela apareceu. Aí, Frank ia guiar. Os olhos que fascinam logo estremecer. Meus amigos falam que eu sou demais. É somente ela que me satisfaz. Quero ouvir você chorando. É somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. Por isso é que eles falam que eu sou um sonhador. Me diz o que ela significa pra mim. Se ela é um morango aqui do nordeste. Tu sabes, não existe só que a barra da peste. Apesar de colher as batatas da terra. Com essa mulher eu vou até pra guerra. E como vou. Ai... É o amor... Ai, ai, ai... É o amor... Ai, ai, ai... É o amor... É o amor... Ô bicho bom... Vai, Paulinho! Ei, meu papai! Eita, nós! É o amor... Ai, ai, ai... É o amor... É o amor... É o amor... Muito bom, hein? Palma demais! Palma a moda dele, a sua melódia dele. Ai, dá vontade do que eu achou, né? Ai, imagina, cara! Vocês sabem que eu gosto muito de cantar nesse estilo acústico assim. É muito diferente, é muito gostoso, é muito legal. É muito diferente, né? O músico é alma, né? É alma! E ai deu certo essa mistura aqui. É o meu... O meu sotaque de bater a viola aqui... Num estilo bem lá, do Norte. E o cara maravilhoso ali da sanfona... Fazendo a sanfona... Fazendo o swing... Zé Neto! Do sul-sudeste, né? E o Rafael, é... Muito bom! Chique no último, né? Muito bom! Não, e essa música aí também fez um sucesso... Você sabe que essa música eu vendi... Quando eu gravei... Mais de 100 regravações teve essa canção... Quando eu consegui fazer a minha interpretação... Eu vendi mais de um milhão e meio de discos que eu recebi direito autorais. Naquela época que se vendia muito disco. Rapaz, depois desse... Botei minha suspensão tudo em dias. Opa! Depois dessa gravação aí. Mas é impossível fazer o show e não cantar essa música Moranguinho do Nordeste. Me identifiquei... A galera... Sempre que olha... Olha o Moranguinho aí e tal... De repente não... Não é de minha autoria... Não fui eu que revelei a música... Mas eu consegui fazer uma interpretação muito feliz na música... Sempre que eu ouço... Lembra do fanguear... Semelha... Mas também eu botei meu estilo. É, eu já percebi. Os teclados, aquela coisa toda... Aquele shot bem envolvente. É, que maravilha. Muito bom. Vamos fazer uma... Como é que fala? Uma galinhada minha moda. Rapaz! Não diga isso não, irmão. Fazer uma galinhada minha moda. E estou também aqui... Já deixei aqui um feijãozinho aqui, ô Franco. Ô Paulinho, que demais tem outra gravação? É? Que demais tem outra gravação? Ué, fica pajão. Chama eu de novo, homem. É, vamos gravar. Opa! Você sabe que a porta da cozinha está aberta, não é, ô Maravilha? É, certo. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar os cumpades do sul. Eu vou começar a jogar os meus temperos ali. Ouvir os cumpades ali, cantar uma moda. Nós lá do sul também somos gente apaixonada. Esses caras lá do nordeste, sabe? Também sabe. Eu gosto. Um shotzinho. Nós vamos fazer... Ah, se não fosse você. Bom, está bom, Brasil. Viva aqui na cozinha da fazenda. Viva aqui na cozinha da 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 coz Música Música Quando estou longe de ti amor Sinto a falta que me faz Uma sensação estranha Que a vida ficou pra trás A saudade se aproxima E eu não resisto ao assédio Ela nunca vem sozinha Traz a tristeza e o tênue Só encontro meu espaço Quando retorno a seus braços Foi você meu remédio Só me resta agradecer a Deus Por hoje eu ter a sua companhia Muito obrigado Senhor Por este grande amor Que cresce a cada dia Muito obrigado Senhor Por este grande amor Que cresce a cada dia Só me resta agradecer a Deus Por hoje eu ter a sua companhia Muito obrigado Senhor Por este grande amor Que cresce a cada dia Muito obrigado Senhor Por este grande amor Que cresce a cada dia Música Muito bom Muito bom Essa mistura que é boa Não é maravilha Para vocês terem uma ideia Agora semana que vem Na próxima vez aí Vem o Demônio da Garoa Muito bom Eu acho que canto e sabor do Brasil Nós temos que receber o Brasil É verdade Só ficar naquele Inteligente É o Brasil é um todo Então na verdade Essa diversidade musical É uma coisa linda E o Rio Grande do Sul é muito rico Essa música por exemplo É um tanto apaixonite Mas o Galdeiro gosta mais Da Vaneira Vaneirão Mas daqui a pouco sai Vaneirão também O cara se não falar Numa Vaneira Não tem como Nós estamos nessa linha Mais sertaneja Porque na verdade O que a gente sente A música sertaneja No meu particular Sempre fez parte da minha vida E sempre cantei Música sertaneja A gente já não é de hoje Vamos Vocês vão dormir hoje Na fazenda Ô Tunico Olha os cachorros Tunico tem que tirar Aquele cavalo lá também Tunico só quer dar risada Só quer dar risada Ô gente Vocês vão dormir na fazenda Mas eu vou dar um recadinho De um colchão bom Se for pra dormir Ah boa Ô comadre Só tá com Acordando aí Seu cumpadre Cheio daquelas dor Dor nos quartos Dor Bico de papagaio As vezes não é nada De doença não Meu comadre Pode ser o colchão Que a senhora dorme É Eu vou mostrar pra senhora Agora um colchão De qualidade Eu tô aqui com Valdir Flores Pra falar De Sono Quality O colchão da saúde Ei Valdir Ei Flores De novo aqui Tá bom Valdir Bom demais Essa roda de viola Hoje aí Paz Tá bonito Eu falei pro Tunico Olha Tunico Tá aí o Flores Pra falar de colchão De tecnologia Aqui no nosso programa E é o que você veio fazer Aqui hoje Que oportunidade boa Um programa tão bom Que tem roda de viola Pra vir falar Sobre o colchão da saúde O colchão Que foi desenvolvido Por médicos Especialistas Em saúde Pra cuidar da sua saúde Enquanto você tá dormindo É isso mesmo Você passa um terço Da sua vida Sobre um colchão Tá com quantos anos Compadre? 60 anos 20 anos Passou a deitar Sobre o colchão Então tem que ter Um dormindo no lugar É muito tempo É Já me lembro Ficar dormindo Você lembra do Tunico Que forfafam O colchão É o colchão de paia dele Fica a mão assim Não Fica aquela forfada Pra ficar macio Ok E depois afunda de novo Afunda de novo Faz aquele buraquinho Por isso que acorda Reclamando com dor nas costas No quarto Dor nos quartos Bico de papagaio Dor nas cadeiras Aí tô com bico de papagaio Aí o cumpadre pega o cumpadre Vai ao médico Achando que Que vai resolver Que vai resolver Que tá com algum problema O que o médico fala pra ela Ah o problema da senhora Do senhor meu cumpadre É o colchão É onde você passa um terço Então vai lá Dá uma olhadinha nele Dá uma olhada no colchão E depois dá uma olhada nesse Melhor ainda Pega o telefone Liga 0800 608 3808 Vai um terapeuta Até a sua casa Ligação gratuita De qualquer cidade do Brasil Terapeuta vai até a sua casa Ele vai te dar dicas de saúde Quanto de água Que você tem que tomar por dia Qual que é a melhor posição Pra você dormir Como que tem que estar O ambiente O quarto E ele vai medir o seu colchão Medindo o seu colchão Ele vai desenvolver o colchão De acordo com a sua necessidade E aí o cumpadre pensa Que é caro Aí ele pensa Nossa essa tecnologia Tudo Aí é que você se engana Sabe por quê? Porque o colchão tecnológico Da Sono Quality Tem o preço de colchão comum Porque não tem Nenhum intermediário Nenhum Você pega aqui uma cachaça Passa pra um pra vender Passa pra outra A hora que ela chega lá É mais caro É mais caro Aqui não tem nenhum intermediário Nenhum atravessador Esse telefone é direto da fábrica O terapeuta vai até a sua casa Mediu Fez E chega aí na sua casa Com preço de colchão comum E não adianta o senhor Procurar em loja aí No Brasil Que não vai achar em loja não Muitíssimo bem lembrado Paulinho Não tem em loja O colchão da Sono Quality Você só compra por esse telefone aqui 0800-608-3808 Pode ligar de celular A nossa central vai atender E vai dar o nome da pessoa Que vai na sua casa Ele vai chegar uniformizado De crachá E pede Deixa eu ver o seu documento Se você é o fulano de tal Segurança Esse nós garantimos Outro não Esse nós garantimos Que vai mesmo É funcionário da Sono Quality Com uniforme Com crachá E o nome Que a moça Dos call center Passou pro cliente Coisa boa Esse colchão Você vai dar alguma promoção hoje Mas eu estou fazendo de conta Que eu esqueço Você me lembra Então você lembrou Vamos dar de Comadre e meu compadre Tem que dar um Uma coisa Um agrado Um agrado Então vamos dar um agrado Quando você adquire o colchão de casal Você recebe dois travesseiros tecnológicos Inteiramente de graça Interamente de graça Ligando agora Ligando agora No 0800-608-3808 Então Comadre Se a senhora não notou aí Porque não achou um lápis Pega aí o lápis Que o Flores vai ficar aqui Pra almoçar com nós Aqui na cozinha da fazenda Aí depois a senhora anota A hora que ele voltar, né Combinado, Paulinho Combinado É isso aí, Flores Vamos tocando o nosso programa Ligma 0800-608-3808 É isso, minha comadre Meu compadre Sono Quality É isso aí, meu compadre Valdir Flores É Sono Quality, minha comadre Meu compadre O colchão da saúde Se não anotou esse telefone Minha comadre Pega um lápis Uma caneta Que daqui a pouco O Flores vai dar de novo O telefone da Sono Quality Né Mas ô compadre É o negócio seguinte Manda Eu vou pedir pro Pro você cantar mais uma moda Pra nós Aí a gente falando de norte com sul Eu lembrei que Viajando muito pro sul Eu conheci uma bela Prenda Prenda é muito usada lá no sul, né Uma moça nova Bonita Bonita E aí eu comecei a contar Pra um colega compositor Parceiro Essa música Rapaz Deu uma moda linda Um patrimônio E eu vou cantar Já que você tá me provocando Vamos, vamos, vamos Entendeu? Enquanto isso Só não vou mais lembrar da prenda Porque já passou Foi uma fase muito boa Já me casei É De novo De novo Uma prenda maravilhosa E agora eu vou cantar Vamos lá Essa música aqui, ó Como é que pode ter apagado Esse fogo de repente Se existir uma fogueira dentro do seu coração Tô feito louco a zoar pelas ruas acordando a gente Mas o destino te levou de mim Deixando a solidão Vem, meu dengo Me faz um carinho Tô precisando tanto de você Tô me sentindo feito um menino Que um brinquedo nunca quer perder Vem, meu dengo Me faz um carinho Tô precisando tanto de você Tô me sentindo feito um menino Que um brinquedo nunca quer perder Prenda minha Teu cheiro só me dá prazer Eu tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre viver Prenda minha Teu cheiro só me dá prazer Eu tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre viver Vai, safone! Fica pra botar boleta Só alegria, vai! Canta e sabor no Brasil Franca Guiara Vem, meu dengo Me faz um carinho Tô precisando tanto de você Tô me sentindo feito um menino Que um brinquedo nunca quer perder Vem, meu dengo Me faz um carinho Tô precisando tanto de você Tô me sentindo feito um menino Que um brinquedo nunca quer perder Prenda minha Teu cheiro só me dá prazer Pode fazer a testa Eu tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre viver Prenda minha Teu cheiro só me dá prazer Eu tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre viver Eu tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre viver Cão! Cão! Moda boa, Leão! Quando começou a... Aquele... O cãozinho Rapaz, o cãozinho Faz quase um tempo da minha carreira Trinta anos Que é o tempo que eu vou comemorar oficialmente A carreira Mas eu canto desde a infância E aí, o cãozinho é porque eu gritava já Aí você tem a segunda pergunta Por que gritava tanto? Eu sou muito ruim pra decorar as letras Tem sempre um telepronto na frente ali do palco Pra eu cantar E quando eu errava, eu gritava pra disfarçar os erros Enquanto eu gritava, a memória vinha a próxima frase da música E a galera não sabia que é porque eu tinha errado Começava a gritar junto de puta Deu certo O erro que deu certo, entendeu? Então a história do cãozinho é exatamente que começou aí Que legal É isso aí, meu compadre Minha comadre Meu compadre Vou pra um breve intervalo E volto aqui pra Cozinha da Fazenda Com o nosso programa Canto e Sabor do Brasil Com o Franco Aguiar Maravilha e Cassiano E dentro da minha viola sai seu canto Brasil Canto e cantores do Brasil Veja e ouça este canto Maravilha e Cassiano Leve esse grande sucesso para a sua festa Música O hospital de amor Um dos mais importantes no tratamento de câncer no Brasil Está precisando do Brasil Está precisando da nossa ajuda E a Ultrafarma já está ajudando Além dos descontos que você só encontra na Ultrafarma Na próxima compra que fizer Parte do valor cobrado vai para o hospital de amor Ajude o hospital de amor comprando na Ultrafarma Comprar na Ultrafarma também é um gesto de amor O colchão da Sono Quality foi desenvolvido especialmente para você Que sofre com dores nas costas Hérnia de disco Que tem bico de papagaio E para você que se preocupa com a sua saúde Já imaginou ser tratado enquanto você dorme? Com a Sono Quality é assim O colchão é feito sob medida E são oito tipos de terapias Vários tipos de massagens E tem até despertador Tudo isso você pode programar através do controle Ou no seu celular com o aplicativo Sono Quality Nós temos especialistas em todo o Brasil Para ir até você e tirar todas as suas dúvidas Sabe o que é melhor? Sem custo nenhum É só ligar no 0800 e agendar a sua visita Sabe por que o colchão da Sono Quality tem preço de colchão comum? Porque é direto da fábrica e tem preço de fábrica E ainda tem mais Na compra de um colchão de casal Você ganha dois travesseiros tecnológicos Para cuidar da sua saúde por completo Acordar com mais disposição Sono Quality é a solução Ligue Sono Quality, o colchão da saúde É isso aí minha comadre, meu compadre Eu aqui na cozinha da fazenda Só faço comida forte no meu velho fogão a lenha Mas tem um suplemento alimentar Que a senhora só vai encontrar nos peixes É o ômega 3 E para falar melhor sobre o ômega 3 da New Comfort Suplementos Meu amigo Kleber Ômega 3 da New Comfort Suplementos Anti-inflamatório 100% natural Melhora a circulação Pode ajudar na perda de peso No controle da insulina Ajuda a prevenir doenças do coração Melhora as taxas do colesterol E o desempenho esportivo Ajuda no controle de artrite Artrose Colesterol Dores na coluna E nas pernas São duas formas Tratamento de 6 meses Você tem um brinde exclusivo É isso mesmo Tratamento de 6 meses Você tem um brinde exclusivo Ou tratamento de 1 ano Você ganha um lindo pote Que eu não vou contar o que é Mas vale a pena você ligar Preste bem Atenção nas formas de pagamento 50% de desconto Para os clientes Que estão assistindo O nosso programa New Comfort na TV 0800-765-5545 Qualidade de vida Energia e disposição É o ômega 3 Turbo Mais Da New Comfort Suplementos Aproveite É isso minha comadre Meu compadre Liga agora Para a New Comfort Suplementos Vamos cuidar da saúde Canto e sabor do Brasil Com oferecimento Sonoquarite O colchão da saúde Meu velho Fugou uma lenha Quanta lenha já queimou Pra passar um cafezinho Preparar um bom almoço E agradar o meu amor Pra passar um bom almoço Eita minha comadre Meu compadre O sabiá que vocês escutam Cantando alegre sem parar Ele não tá cantando frio Ele tá cantando solto Eu aqui cozinhando aqui Fazendo uma galinhadinha aqui Pra meu compadre Frank Aguiar e Maravilha Cassiano É o sul e o nordeste É o Brasil Juntos Unidos Eita Bom demais Vamos abrir o bloco Pra vocês E pra nós unirmos Mais ainda O Brasil De sul a norte Vamos cantar Cassiano O companheiro do vento Opa O vento tu sabe Que lenda Por tudo que é lugar O vento leva O vento traz Por isso que nos misturamos Aqui no meio do Brasil É Eita Bom Companheiro do vento Isso Vambora Pro lado que o vento vai Eu também vou Não tenho destino certo Nem paradeiro Pro lado que o vento vai Eu também vou Pois o vento é meu amigo E meu companheiro Vivia cheio de amor E tive o desprezo Da minha vela Desde então A minha vida Passou a ser Só pensando nela A solidão No meu quarto Foi que o beijo Abriu a janela E acordou-me Pra dizer Que tinha trazido O perfume dela Pro lado que o vento vai Eu também vou Não tenho destino certo Nem paradeiro Pro lado que o vento vai Eu também vou Pois o vento é meu amigo E meu companheiro Certa vez numa tarefa Fiquei trancado em um porão Era o fim da minha vida Faltava o ar Faltava o ar pra respiração Estava quase morrendo E com a bravura Deu um tufão O vento abriu a porta E deu logo a vida O meu coração Pro lado que o vento vai Pro lado que o vento vai Eu também vou Não tenho destino certo Nem paradeiro Pro lado que o vento vai Eu também vou Pois o vento é meu amigo E não companheiro E não companheiro Essa força incolor Ninguém Não tenho nenhuma queixa Não tenho nenhuma queixa Do vento amigo Que eu quero ver Pois ele percorre o mundo Levando a sorte Pra quem não tem Pro lado que o vento vai Eu também vou Não tenho destino certo Nem paradeiro Pro lado que o vento vai Eu também vou Pois o Veste é meu amigo e meu companheiro Pois o Veste é meu amigo e meu companheiro Pois o Veste é meu amigo e meu companheiro É animado, hein? Muito boa! É animado, né, companheiro? Muito boa! Essa é a composição sua ou eu também? É tudo coisa nossa Ai, que maravilha Maravilha e Maravilha Maravilha e Cassia O cara diz assim, 100% Maravilha, não Maravilha é 50%, o resto é Cassiano É, é Cassiano Mas eu estou aqui, você viu que eu fico meio entretido por lá de cá Está se ajeitando É bom, então o cheiro, Paulinho Mas depois não é só para ver, não A gente pode comer mesmo de verdade O pessoal em casa fica meio assim Fala, o que será que esse rapaz está fazendo ali, né? Porque você sabe que a minha receita aqui Fala Como é que se diz? Diga aí A receita do jeito que eu faço Ou seja, você pega uma receita desse jeito que eu faço, né? Esse dia eu estava andando aí no centro de São Paulo Aí um caboclo atravessou a rua assim Veio para cima de mim e falou Epa Correu para mim e falou O senhor não é aquele caboclo que fica com o telão mexendo ali no fogão a lenha na televisão? Eu falei, sou eu mesmo Se eu acredito, se eu começo aquele programa lá Eu boto minha mulher sentadinha em frente do sofá Em frente da televisão para ela aprender a cozinhar um pouquinho Não, Franco, vamos mostrar mais uma moda lá do Nordeste Do seu repertório aí Aí, Paulinho Quando eu cantei para as meninas novas Que prenda é menina nova, não é? É, Maravilha e Cassiano Aí as meninas mais experientes me reclamou Me chamou na grande Mas, Franco Aguiar, nós também somos tuas fãs Você fica cantando para os pitelzinhos, para as prendas e tal E nós, eu digo, não tem problema Lavou, enxugou, tá nova Por isso que surgiu aquele modão Saponeiro, é em ré maior Vamos improvisar aqui Um baiãozão assim, bem legal Ele diz assim, ó Mulher nova é muito boa Mas a madura é melhor Teu carinho me conquista E sabe fazer xodão Quanto mais experiência É que o homem dá valor Cheirosa como uma rosa Bonita como uma flor Eita, bicho bom Não interessa ser usada Ela tem o seu valor A idade não importa Importante mesmo é seu amor Vem pra cá mulher madura Vem pra cá mulher fogosa Há um ditado que diz Lavou e sugou, tá nova Lavou, tá nova Lavou, tá nova Colher madura é o viço Lavou, isso, gota nova Lavou, tá nova Lavou, tá nova Colher madura é o viço Lavou, isso, gota nova Ele diz assim tem banco Lavou, tá nova Lavou, tá nova Fulha madura é o vício Lavou e chegou da nova Lavou e chegou da nova Lavou e chegou da nova Fulha madura é o vício Lavou e chegou da nova Rapaz, aí estourou Aí eu não parei mais não, meu amigo Aí de lá pra cá, nunca mais Mas é diferente, lógico, você estar aqui Numa cozinha de fazenda, que é uma coisa Bastante informal Dos programas de televisão Com essa liberdade Inclusive foi o Faustão, eu fiz 20 Faustão Devo ir agora em junho E aí foi o Faustão que me deu essa abertura Também pra lançar essa música E aí O Paulinho e tantos programas Brasileiros maravilhosos, que pra mim Não tem o grande, o pequeno, o médio Pra mim todos são grandes Porque me dão oportunidade, eu sou muito grato Por isso quando você liga direto pro meu celular Fran, que amanhã, tal dia eu vou gravar Tá no rancho e tal Tô dentro, Paulinho, você deixa eu ir? Opa! É, porque tem uns artistas aí no Brasil É difícil, viu? Ah, passa pra assessora, passa pra assessora Não, o cara liga no meu celular E isso é muito bom Eu fico muito prazeroso, muito alegre, muito grato E é eu que retorno Você viu minha voz Você viu minha voz? Opa! Eu falei que é feliz demais Eu falei, pô, agora sim Tá fechado É uma maravilha, viu? Que a senhora não vem Vamos fazer junto, é? Vou dar mais um recadinho pra senhora agora Pro senhor, meu compadre Eu vou falar mais uma vez A senhora pegou a caneta Pegou o lápis Pra anotar o telefone da Sono Quality Eu tô aqui com o Flores Eu fazendo esse almoço gostoso aqui E agora a senhora vai ver O que é cuidar da saúde Porque a senhora passa Quase metade da vida dormindo E tem que ter um bom colchão É isso aí, meu compadre Flores Falaram que vão dormir aqui na fazenda Eu falei, ó O Flores vai falar em que colchão Que vocês vão dormir aqui na fazenda Vai dormir na fazenda Vai dormir no colchão da Sono Quality Da Sono Quality Você sabe o que eu tava lembrando Vendo a roda de viola? Eu tava lembrando o público lá em casa Compadre, com o Mário Que tem que rodar o colchão A roda é boa É roda de viola Rodar o colchão não é bom Cada cinco dias Vindo pra um lado Roda porque afundou de um lado Travei de ponta cabeça Daqui a pouco ele tá de quina na cama Assim, ó Sabe o que faz isso? Porque o colchão começa a afundar A parte mais pesada do corpo É do umbigo até o joelho Mais pesada Pode ser mago Pode ser gordo Pode ser alto Pode ser baixo Do umbigo ao joelho Ele tem 44% do peso Quase metade do peso do corpo Do umbigo ao joelho Por isso que o colchão afunda no meio Aí quando ele afunda A pessoa pede pra fazer a roda A roda é boa A roda é de viola Não é essa roda de colchão não Porque ele afundando Começa a dar as famosas dores Aí que vem o bico de papagaio A perna é de disco E aí a comadre pega Vai lá no médio Anda, eu tô Tá doendo muito Tem algum remédio? Tem algum remédio? Remédio é você trocar de colchão É trocar de colchão E parar de ficar virando o colchão O colchão da Sono Qualis Tem a densidade progressiva São quatro densidades Uma sobre a outra O colchão dura 15 anos E não precisa ficar rodando Por quê? Porque ele vai ficar retinho Com um par de pesa 100kg Fica retinho aqui A comadre pega 60kg Fica retinho De acordo com o peso Que é colocado aqui Ele volta para alinhar a coluna Isso é tecnologia Falando em tecnologia Flores Fala para nós sobre isso Aqui tem o campo magnético Infravermelho longo Essas pastilhas pretas aqui Dentro do colchão Dentro do colchão Tem 160kg Para quê? Para dar o equilíbrio energético A pessoa está bem com ela mesma Porque às vezes a gente recebe Muita radiação Energia estática Do celular Da televisão E isso começa a dar choquinho Às vezes o cara Só complementar o outro Dá choquinho Esse aqui é o equilíbrio energético E o branco É o sol da manhã O infravermelho longo Fortalece os ossos Quando a pessoa tem osteoporose Ah, o cara foi lá Caiu porque quebrou o osso Ou quebrou o osso Porque caiu Aqui não Fortalece o osso Porque isso daqui é Platina, titânio e alumínio Que serve para fortalecer o osso Prevenir a osteoporose E melhorar a circulação sanguínea É muita tecnologia É muita tecnologia Ligue agora minha comadre 0800 608 3808 Está aí no seu vídeo E fica aí com o lápis na mão Já já nós votamos de novo Pegou o colchão de casal Dois travesseiros Interamente grátis Obrigado flores Aí ó Sono quality minha comadre É o colchão da saúde É só ligar nesse número aí Que vai lá na sua casa Como disse o Flores Uma pessoa para fazer Uma demonstração Desse colchão De alta tecnologia E eu aqui com meus compadre Vamos Vamos E tocando Moda e cantando E conversando Vamos Eu queria mostrar Para o Bota para vocês que acabam a cantar aí É Não Eu queria mostrar o O CD dos compadres aí A gravadora Está lá na sala Na nossa sala lá No nosso escritório Disco de ouro E esse aí é o trabalho Que a gente já vem fazendo Desde o ano passado Esse ano a gente tem Por obrigação De trazer novos trabalhos Porém como Como as músicas Estão inéditas Não tem por que A gente não Divulgar um trabalho Que é nosso É o que nós estamos fazendo aqui Mostrando E é isso aí E é o que você vai fazer agora Cantando mais um Agora nós vamos cantar Travesseiro Amigo Opa Essa música aí é do Segundo CD A primeira música Essa aí é para quem está apaixonado Olha lá Eu ontem falei com o meu travesseiro Tentando encontrar uma explicação Porque ele hoje é o meu companheiro Sabendo que eu nunca lhe dei atenção É claro que ele não me respondeu Aumentando mais a minha solidão Que ao me ver sofrendo E falando sozinho Sorrateiramente Chegou o devocinho E ficou morando no meu coração Travesseiro Fiel Companheiro Da noite E passada Tu és testemunha Da voz Da danada Que eu estou sentindo Sem ela Corrigo Não lamentes Porque ela não tinha deixado Esta casa Pois a solidão Que agora me amando É quem perde O meu melhor amigo Meu bom companheiro Eu estou sofrendo Eu estou sofrendo Vivendo as lembranças Que o silêncio traz Mas tenho certeza Que ela também Hoje sente a falta Que este amor nos faz O nosso egoísmo É que nos separou E não deixa a gente Olhar para trás Pois se eu errei Ela também errou Eu não perdoei Ela não perdoou Nosso amor se foi E não voltou jamais Travesseiro Fiel companheiro Da noite E passada Tu és testemunha Da voz Da danada Que eu estou sentindo Sem ela Comigo Não lamentes Porque ela não tinha Deixado esta casa Pois a solidão Que agora me arrasa É quem perde Tipo O meu melhor amigo Eu chegando no arroz Rapaz, que coisa linda aí dentro Misturando bicho É do jeito É assim que eu faço Pronto Minha comadre Meu compadre Vou para um breve intervalo E volto aqui para a cozinha da fazenda Com o nosso programa Canto e sabor do Brasil Com Frank Aguiar Maravide Cassiano O colchão da Sono Quality Foi desenvolvido especialmente Para você Que sofre com dores nas costas Hérnia de disco Que tem bico de papagaio E para você Que se preocupa com a sua saúde Já imaginou ser tratado Enquanto você dorme? Com a Sono Quality É assim O colchão é feito sob medida E são oito tipos de terapias Vários tipos de massagens E tem até despertador Tudo isso você pode programar Através do controle Ou no seu celular Com o aplicativo Sono Quality Nós temos especialistas Em todo o Brasil Para ir até você E tirar todas as suas dúvidas E sabe o que é melhor? Sem custo nenhum É só ligar no 0800 E agendar a sua visita Sabe por que o colchão da Sono Quality Tem preço de colchão comum? Porque é direto da fábrica E tem preço de fábrica E ainda tem mais Na compra de um colchão de casal Você ganha dois travesseiros tecnológicos Para cuidar da sua saúde por completo Acordar com mais disposição Sono Quality é a solução Ligue Sono Quality O colchão da saúde O Hospital de Amor Um dos mais importantes No tratamento de câncer no Brasil Está precisando da nossa ajuda E a Ultrafarma já está ajudando Além dos descontos Que você só encontra na Ultrafarma Na próxima compra que fizer Parte do valor cobrado Vai para o Hospital de Amor Ajude o Hospital de Amor Comprando na Ultrafarma Comprar na Ultrafarma Também é um gesto de amor É isso aí minha comadre Meu compadre Eu aqui na Cozinha da Fazenda Só faço comida forte No meu velho fogão a lenha Mas tem um suplemento alimentar Que a senhora só vai encontrar Nos peixes É o Ômega 3 E para falar melhor Sobre o Ômega 3 Da New Comfort Suplementos Meu amigo Kleber Ômega 3 da New Comfort Suplementos Anti-inflamatório 100% natural Melhora a circulação Pode ajudar na perda de peso No controle da insulina Ajuda a prevenir doenças do coração Melhora as taxas do colesterol E o desempenho esportivo Ajuda no controle de artrite Artrose Colesterol Dores na coluna E nas pernas São duas formas Tratamento de seis meses Você tem um brinde exclusivo É isso mesmo Tratamento de seis meses Você tem um brinde exclusivo Ou tratamento de um ano Você ganha um lindo pote Que eu não vou contar o que é Mas vale a pena você ligar Preste bem Atenção nas formas de pagamento 50% de desconto Para os clientes Que estão assistindo O nosso programa New Comfort na TV 0800-765-5545 Qualidade de vida Energia e disposição É um ômega 3 turbo mais Da New Comfort Suplementos Aproveite É isso minha comadre Meu compadre Liga agora para New Comfort Suplementos Vamos cuidar da saúde Canto e sabor do Brasil Um oferecimento Sono Quality O colchão da saúde Meu velho Ei compadre Aqui no intervalo O bicho pega Aqui ninguém para não Ninguém para não Sem tirar de dentro Aqui A minha galinhada Já está pronta Prometida Estou doidinha Para começar Só falta agora Raiz friar Só falta agora Dar aquele Tchauzinho final É o cara Um feijão branco Aqui Com as tranqueiras No fundo Também vou colocar Mais uns temperinhos Ô Frank Me fala uma coisa Você está com algum projeto Pela frente aí Qual é a ideia Nós estamos lançando O disco Puro Amor Falamos de amor Lindo, maravilhoso Está aí Já está Nas mídias digitais Todas as plataformas digitais O clipe Esse Tudo o que eu queria Está lançado E o Essa última que eu falei Nós lançamos Com as meninas Na praia Tudo bem Sensual, bonita E até lá A gente está aí Também com o disco Que eu não vou Não, não vou contar tudo não É melhor deixar a galera Entrando no nosso canal Deixa um pouquinho Daqui a pouco você vem E mostra pra nós Eu mostro pra vocês Eu vou queimar todo o cartucho agora Vou deixar o telefone de show Isso Vamos deixar o telefone Para vender 011-950-20 Está aí no vídeo 3633 33 do criador Olha aí Olha a imagem Ele aí Aí Pode levar Ligar 011-950-20 011-950-20-3633 Aí o Frank Aguiar vai lá Cantando aquela sucessão Das antigas Casado também namora Casado também namora Casado é namorado Longe da sua senhora Puxa o fone Puxa o fone Bonito E eu Ainda me lembro do seu cremear Seu jeito de olhar Eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo fico feito tonto Sempre procurando, mas ela não vem E esse apeto no fundo do peito Esse que sujeito não pode aguentar E esse apeto aumenta meu desejo Eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou pra casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Vai Valeu gente Salve bem Maravilha e cacete E eu Paulinho da Ribeiro Vamos nós Vai sanfoner E eu Misturando norte com sul Salve bem Bonito Fechou Quebra meu cupado É bom demais Mas a vontade que dá de não parar mais Deve ser um show bastante animado Muito bom Mexe muito É sem tirar de dentro O negócio é pesado A gente gostaria de deixar um contato aqui também É isso aí que eu ia pedir pra vocês agora Antes que eu esquecesse Depois do programa Canto e sabor do Brasil Aqui Com a nossa presença E a honra de estar junto com esse ídolo Da nossa pátria E a satisfação que a gente teve aqui Certamente o pessoal vai querer saber De onde é que é esse tal de maravilha e classeando Vamos deixar um telefone ali Então manda lá meu compadre É 051 Código da área 99983 4723 051 99983 4723 Capão da Canoa Né meu irmãozinho Rio Grande do Sul Falar nisso Vai preparando lá Um quartinho lá também Capão da Canoa Que eu vou lá Aquela praia bonita Os amigos sempre tem um lugar Pode ter certeza E pra quem gosta de nove Tem mais uma camada de nove aqui 5-1 9-9-3 9-9-8-3-4 0-4-13 9-9-8-3-4 0-4-13 Maravilha Cassiano Aonde vocês quiserem É só entrar no Google Daqui a pouco Eu falo o meu também Eu falo o seu daqui a pouquinho Mas porque como eu falei Que eles vão reservar um quarto Pra mim lá em Capão da Canoa Eu vou pedir pro meu compadre Mandar lá pra nós Um colchão Sono Quality Isso aí Pode ser Não tem problema Olha o que você falou E tu leva já o Frank Aguiar E a prenda dele Ele tá não beliscando as nossas lá né Tu já leva a tua né Tunico prepara as camas Pra evitar qualquer transtorno Obrigado Prepara as camas Tunico Colchão Sono Quality Que eles gostarem dessa casa Eles vão ficar aqui hoje Ei minha comadre Meu compadre Ó Eu vou falar pra vocês agora Mais uma vez Eu não O Flores O Flores vai falar mais uma vez Sobre o colchão Sono Quality Esse colchão de tecnologia Que vai mudar O comadre Aí O seu dia a dia Porque se sente cansado Durante o dia a dia Às vezes é noite mais dormida É o colchão ruim Ei Não é mesmo Flores Vamos falar aí sobre Sono Quality Colchão da Saúde Ei Flores Essa cozinha tá animada demais Tá bonita Galinhada da boa hein Coloquei uma mandioca lá no meio Mandioquinha amarela Eu não sei se tá melhor Galinhada com mandioca Ou a roda de viola Ah depois você vai experimentar A galinhada É a roda de viola Já tô vendo que tá bom Já tô vendo Só tem coisa boa aqui na fazenda Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de mais uma coisa boa É Colchão Sono Quality O colchão da saúde Presta bastante atenção Você tá com dor nas costas aí Herens de disco Bico de papagaio Não adianta ficar reclamando Pro cumpadre Pra comadre Não Você adianta Acorda todo dia Com dor nas cadeiras Com dor nos quartos Não consegue nem colocar O pé no chão direito Não adianta ficar reclamando Pros filhos Não tem que tomar uma atitude Uma atitude de saúde Pega o telefone Pega o telefone e liga agora 0800-608-3808 Esse telefone é o telefone da Sono Quality Da fábrica da Sono Quality Direto da fábrica Quem vai atender é o call center da Sono Quality Não é terceirizado São os nossos colaboradores Vai te dar todas as dicas do colchão Vai agendar um terapeuta que vai até a sua casa Ele mora aí na tua região Não vai andar muito não Vai chegar no horário que o senhor escolheu Que a senhora escolheu Vai mostrar o colchão E vai mostrar os benefícios De acordo com a patologia que você tem E vai mostrar qual tecnologia Que vai servir pra você Que maravilha Olha que coisa linda Esse aqui é chamado O verdadeiro colchão com tecnologia O verdadeiro O verdadeiro O verdadeiro colchão Verdadeiro Gostei da palavra O verdadeiro colchão tecnológico Que é esse daqui Cuidado Cuidado Nós estamos aqui na fazenda Cuidado pra não ver gato por lebre aí Tem gente batendo na porta aí Falando é o colchão da Sonocode Não, 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 não E nem em loja a senhora acha Não acha em loja Não acha nem em loja Só aqui no telefone 0800 608 3808 E a gente tá falando de tecnologia Já falou O Flores já falou Anteriormente aqui no programa Mas vamos falar mais Tem que falar É interessante Pode falar do campo magnético Tem que falar do infravermelho Ele melhora a circulação sanguínea 80% das doenças É problema de circulação sanguínea Aquelas pelotinhas Que saem na perna Sabe aquelas pelotinhas Aquilo lá que vai dando colesterol Aquilo lá Que ela chama placa de ateroma Aí o coração Precisa bombear mais forte Quando ele bombeia mais forte Aumenta a pressão Então ele vai ajudar Na circulação sanguínea Como um todo Isso é tecnologia Que tá dentro do colchão Colchão tecnológico A senhora vai ligar lá O senhor vai ligar E o call center vai falar Quem vai na sua casa É o fulano de tal Vai dar o nome dele Ele vai chegar uniformizado De crachá Vai apresentar o colchão Porque o colchão da Sono Quality Tem preço de colchão comum Paulinho Preço de colchão comum E tem as pessoas também Que dormem no colchão Achando que tá dormindo Bom colchão Tá dormindo numa espuma Tá dormindo numa espuma Que afunda Que afunda O cara fala Eu gosto daquela espuma Ela me abraça É o abraço da morte Aquilo lá Tá levando a pessoa Pro buraco Aqui ó O verdadeiro colchão Tecnológico Tá aqui ó Ele tem oito Tratamentos de saúde E com preço Que cabe no teu orçamento Quero falar um negócio Aposentado Que tem um salário mínimo Por mês de benefício Nós temos um orçamento Pra você Tá vendo Agora sim Agora sim Vou tomar uma atitude Pega o telefone E liga agora 0800 608 38 08 É isso aí Minha comadre Meu compadre Todo o Brasil 0800 608 38 08 Esse é o colchão da saúde Minha comadre Eu falei pra você É isso aí Anotou o telefone É o telefone Da Sonocual Tá aí no seu vídeo Tem a oportunidade De anotar ainda Obrigado Flores Gente Estamos chegando no final Aproveitando já Meu compadre Muito obrigado Pela sua presença Pela vinda Obrigado sempre Irmão Eita Obrigado Obrigado mesmo E a porta da cozinha Tá sempre aberta Pra você Pra maravilha Cassiano Obrigado Maravilha Valeu Valeu Te agradeço de coração E tem uma próxima oportunidade Tudo de bom Pra nós todos Obrigado Obrigado Paulinho Obrigado por a gente estar aqui Mais uma vez E como diz o Frank Obrigado Deus Aí Isso ótimo Eu vou descer o nosso almoço aqui Oba Falar nisso Essa Esses almoços bons aqui Ô Frank Que eu faço aqui No velho fogão a lenha O pessoal vai comer lá no Rancho do Comanche Lá aqui no Rancho do Comanche Descendo ali Reacho grande Perto de casa São Bernardo Campo São Bernardo Campo Aqui São Bernardo Campo Descendo com mais de final de semana Aí pega as crianças Pega o compadre Aí ó Vamos lá pra Rancho do Comanche Lá tem Cavalo pra criançada brincar Tem lago pra pescar Tem tirolesa Tem quadriciclo Tem cachorrinho Tem um cachorrão Tem um monte de coisa E a comida boa No fogão a lenha Vocês vão ser muito bem recebidos Pelo meu compadre Heitor Minha comadre Inês No Rancho do Comanche www.ranchodocomanche.com.br Tenho dito sempre Muito obrigado gente Valeu Eu vou terminando aqui o nosso programa Um abraço minha comadre Um abraço meu compadre Semana que vem estaremos de volta Com o nosso Canto e Sabor do Brasil Por nossa senhora Meu ser tão querido Vivo arrependido Por ter me deixado Essa nova vida Aqui na cidade De tanta saudade Eu tenho chorado Aqui tem alguém Diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu vivo com pena Mas esta morena Não sabe o sistema Que eu fui criado Estou aqui cantando De longe escutando Alguém está chorando Com o rádio ligado É isso aí Minha comadre Mais uma vez Obrigado Pra minha mãezinha Já te eu legrafei Que já me cansei De tanto sofrer Nesta madrugada Estarei de partida Pra terra querida Que me viu nascer Já ouço sonhando Um galo cantando Um iambo Peando no escurecer A lua prateada Clareando a estrada A relva molhada Desde o amanhecer Eu preciso ir Pra ver tudo aí Foi lá que nasci Lá que é morrer Eita Obrigado Brasil Canto e sabor do Brasil Um oferecimento Sono Quality O colchão da saúde